Meu nome é Andressa Ketlen, do quinto ano da escola Joaquim Martins de Souza de Alcara. Resumo do livro Minha Volta em Coronavírus, o que eu entendi? Eu entendi que a avó dele tinha coronavírus e ela tinha o desejo de fazer uma viagem que é pra sair da Itália e ir pra Veneza, porque há muitos anos ela fez essa viagem com a avó dele, mas como ele não tá mais lá, ela queria fazer de novo, mas agora sozinha. Enquanto ela tava lá, ela ficou na casa de uma amiga, ficava tirando bastante fotos e depois mandava pra mãe dele, mas quando ela descobriu que ele tava com coronavírus, ela ficou em isolamento, mas ela lia bastante, assistia, fazia petisco e ela também fazia bastantes exercícios. Mas, infelizmente, ela piorou, ela teve que ir pro hospital, mas ela não deixava ninguém da família visitar ela. A mãe dele ficou bastante preocupada, ele também tava muito preocupado, mas ele disfarçou pra poder ajudar a mãe dele. E ela ligou depois, dizendo que os médicos dela disseram que daqui a uns dias, talvez, o coronavírus vá embora. Mas, infelizmente, ela piorou mais e teve que ficar internada por 20 dias. 20 dias ela ficou internada e ela melhorou e o coronavírus foi embora, graças a Deus. Tchau.